Muito bem, vamos agora falar sobre os gases reais e a equação de Van der Waals. Então, do entendimento de Van der Waals, nós inferimos o seguinte. Primeiro, as interações intermoleculares e seu volume molecular são determinantes quanto ao comportamento de um gás. Nós já vimos, pelo exemplo do ácido bromídrico, no exemplo anterior, o hidrogênio é um elemento com distribuição 1s1, o bromo é do quarto período, portanto, um halogênio. O bromo fabricante conclui o bromo igual ao antártico, então, tem uma distribuição eletrônica que termina em 4s2, 4p5. Então, nós temos aí uma alta diferença de eleternatividade e que formam-se ligações, formam-se dipolos, melhor dizendo, entre os elementos bromo e hidrogênio. O bromo, por ser mais negativo que o hidrogênio, puxa para si a carga elétrica. Então, o bromo, se possui uma carga negativa, o hidrogênio é uma carga positiva. Então, isso é uma coisa determinante para o gás e, segundo, a consequência prática dessas características está encarnada no fator de compressibilidade, ou Z. Muito bem, então, vamos aqui ver um exemplo simples, seja 100 gramas de dióxido de carbono a 40 graus Celsius, um recipiente de 5 litros. Calcule a pressão desse gás e as condições considerando, A, um gás ideal, B, um gás de Van der Waals. E foi dado na questão, A, igual a 3 vezes 59 atm ao quadrado mol menos 1, e B, esse é o valor de B, B igual a 0,0427 litros por mol. E tem C, compare os resultados dos itens A e B e justifique as respostas. Muito bem, considerando um gás ideal, basta que façam a substituição dentro da equação de Claveron. Então, a gente calcula, primeiramente, o número de mols de dióxido de carbono, 100 dividido por 44 gramas por mol, 12 do carbono, 16 do oxigênio, 16 vezes 2, 32 com 12, 44. Então, a massa molecular do dióxido de carbono, 44 gramas por mol. Então, 100 dividido por 44, igual a 2,3. Em seguida, nós convertemos a temperatura em graus Celsius em Kelvin, fazendo a conversão que nós já sabemos, 40 mais 63,15, igual a 13,5 Kelvin. O volume foi dado em 5 litros. Então, como se trata da equação ideal, dos gases ideais, baixo que a gente substitua todos os valores. E, como a pressão foi dada em atm e o volume em litros, nós vamos utilizar o R, a constante inversal dos gases, igual a 0,082. E aí, ao final, nós vamos obter o valor de 11,83 atm. Já, quando consideramos o modelo de Van der Waals, utilizaremos a equação desse modelo e vamos substituir os dados anteriormente obtidos nessa equação, junto com os valores de A e B. Então, o detalhe que é preciso observar é que a equação de Van der Waals leva em consideração o volume molar do gás. Então, lembrando, o volume molar de um gás, V barra, corresponde ao volume desse gás, dividido pelo número de mols. Então, o que é que nós temos? O volume do gás, 5 litros, dividido pelo número de mols, 2,3. E a gente tira a conclusão que o volume molar desse gás é igual a 2,2 litros por mol. E, a seguir, nós vamos corresponder à pressão do gás no modelo de Van der Waals. Então, a pressão é igual a RT dividido por V, barra menos B, menos A sobre V ao quadrado. Substituindo todos os dados dentro da equação, nós chegamos a um valor de 11,17 atm. Comparando os resultados, a pressão calculada para um gás ideal foi P igual a 11,83 atm, enquanto que a pressão calculada para o gás de Van der Waals foi P igual a 11,17 atm. A diferença absoluta parece pequena. Se a gente subtrair um valor pelo outro, nós temos um valor de 0,66 atm. Mas, se a gente considerar intensos percentuais, é um valor que é considerável para o gás, que é em torno de 5,6%. Contudo, essa diferença ainda permite que o gás esteja no seu estado atual sem que haja mudança de fase, porque nós estamos em uma situação em que a pressão é menor do que a pressão do gás ideal. Então, é bem provável que nós estamos em uma região, seja exatamente um gás ideal, por conta que a pressão ainda está muito elevada. Uma outra situação que pode ocorrer dentro do modelo de Van der Waals é justamente o princípio dos estados correspondentes, no qual conseguimos obter o estado de um gás, independentemente do seu modelo. Então, essa é a equação do princípio dos estados correspondentes, utilizando a equação de Van der Waals. Que aí nós temos o que nós chamamos de grandezas reduzidas. Então, aqui nós temos a pressão reduzida. Aqui nós temos a temperatura reduzida. Aqui nós temos o volume reduzido. Essas quantidades que nós queremos calcular estão no diagrama Z versus T. Então, nós já vimos que um gráfico de fator de compressibilidade versus pressão reduzida permite que a gente consiga juntar diversas moléculas gasosas com diferentes naturezas químicas. Então, nós temos moléculas apolares como o metano ou como o gás de nitrogênio. E também nós temos moléculas polares como a água ou o dióxido de carbono, que apesar de possuir ligações polares, a molécula é apolar. Então, nós temos também que a pressão reduzida nos dá o direcionamento de qual isoterma, a isoterma de temperatura reduzida, que é justamente a apresentação deste valor. Então, isso se apresenta a temperatura reduzida. corresponde ao fator de compressibilidade. E assim a gente consegue obter as quantidades físicas de uma substância gasosa utilizando este diagrama. Nós já vimos nas aulas anteriores, principalmente no modelo de Van der Waals, como é que se aplica o princípio dos estados correspondentes. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre teoria cinética dos gases. Então, até o próximo vídeo.